O projeto Mera, ou Mera, significa Minha Escola Respeita os Animais, foi desenvolvido para os quintos anos das escolas públicas e tem como objetivo capacitar as crianças como os fiscais da vida animal. O que significa isso? As crianças terem a capacidade, primeiro a consciência de entender que os animais têm as mesmas necessidades que os seres humanos, que são seres sencientes com as mesmas carências e as mesmas necessidades e formar essas crianças para que elas consigam identificar maus tratos. Em ações emergenciais pequenas, de colocar um pote de água, oferecer uma ração para um animal abandonado, orientar um vizinho que até por ignorância está com uma vasilha de água do seu animal no sol, poder orientá-lo da melhor forma possível e proporcionar bem-estar para esse animal. Eu gostei de saber o sentido que os cachorros sentem. Eu tenho uma cachorra, o nome dela é Pérola, ela é Poodle. Ela, quando eu chego da escola, ela pula em mim, então eu gostei muito para poder saber também se dar como é cachorra. O que eu aprendi, eu posso passar para os outros também, o que eu aprendi, com os cuidados dos bichos e também dos animais. E aí E aí E aí E aí E aí